A vida pacata no interior atrai. Lá, o tempo passa devagar, a natureza é a base da sobrevivência e é o que prevê a comida no prato e o tambaqui na brasa, improvisada. O trabalho é árduo, debaixo de um sol característico da região. O calor não amedronta, não espanta e não dói na pele. Atravessamos a ponte sobre o Rio Negro, na direção do município de Iranduba, no interior do Amazonas. Início de uma viagem de duas horas de carro até Manacapuru, a 98 quilômetros de Manaus. Ellen Amaral e seu esposo, Itamar Amaral, nos guiaram. Nesse tempo que nós ficamos aqui, confinados, em quarentena, nós acabamos percebendo que o que falta aqui dentro da nossa comunidade é treinamento. Muita gente que perdeu o emprego na cidade de Manaus, chegavam aqui nas propriedades e como que ia plantar? Não tinha mais o conhecimento. E nós estamos agora aqui no quilômetro 8 do ramal Nova Aliança, que é justamente a entrada da reserva de desenvolvimento sustentável. Encontramos o seu Francisco José, de 75 anos, que há 18 anos vive na fronteira entre a reserva de desenvolvimento sustentável e a área de proteção ambiental. Eu já estou só sobrevivendo, sobrevivendo, porque de 70 anos, 75 para frente, eu não penso mais futuro. Então o que acontece? Eu já sou triste por isso, já sou triste por isso. Estou nessa idade, eu só vivo no remédio, mas na realidade eu me sinto assim que, eu me sinto na idade que não é mais para mim isso, é para quem é novo. Seguimos viagem, adentramos ainda mais o ramal e conhecemos outras pessoas, outros personagens. Entre elas, Dona Vandira, que se mudou para o sítio no início da pandemia em Manaus, em 2020, e a mudança foi só para sair, para se isolar temporariamente, mas acabou se tornando definitiva. Eu vim para cá trabalhar em roça, em maracujá, e até agora estamos por aqui. Aí nós estamos aqui fazendo farinha, tirando maracujá para vender, e eu pretendo não ir mais, só ficar por aqui, porque aqui eu gosto, me dou muito bem aqui, é muito maravilhoso aqui. Se você for se comparar, é melhor morar aqui do que quando você estava morando lá? As condições aqui são melhores para a senhora? Sim, é melhor aqui. O que é que muda? Qual é a diferença? Eu acho assim, é assim, pelos trabalhos, né? A gente vai trabalhar, a gente faz o nosso horário mesmo, né? Eu acho melhor aqui, melhor do que lá em Manaus mesmo. Ah, essa casinha aqui já tinha? Você construiu uma nova? Não, assim quando começou a doença, ele fez rápido para a gente vir. Ah, foi? Foi de imediato. Foi rápido para fazer para a gente ficar aqui, né? Para a gente ficar lá na casa do vizinho, nós viemos, fizemos essa daqui rápido, porque ele encerra, né? Pelo menos 50 famílias moram no ramal Nova Aliança, em residências de madeira, construídas em sítios imensos, ainda sem muitas estruturas, mas repletos de projeções e sonhos. Nós estamos até com o plano de fazer, meu filho já está até aqui cavando para fazer uma piscina, fazer uma coisa melhor, né? Para a gente, né? E se Deus quiser vai ser melhor, porque aqui essa casinha só é assim, mas todo final de semana eu recebo gente aqui na minha casa. Ontem veio a Elie com a professora, aí depois chegou a minha família, né? Aí a gente se vê, vamos fazer uma piscina, não quero, nós queremos fazer essa cozinha aqui para ser bem grande, colocar uma mesa, né? Para todo mundo comer e se sentir bem. A vida rural parece ser boa para uns, para outros, a distância da cidade não é tão boa assim. O seu Francisco e a sua esposa, Dona Esther, criticam o acesso complicado e a falta de transporte para que possam buscar socorro médico e mantimentos fora do ramal. Meu filho, não tem nem transporte aqui dentro, na primeira idade tinha o transportezinho que a gente ia e vinha, agora não acabou. Eu, pelo menos, sou aposentado, mas ganho um salário. E um salário é pouco para manter tudo que a gente tem, né? Pelo menos a mandioca, a gente faz farinha, né? A macaxeira também serve para fazer a farinha ou vende algum saco, quando aparece quem comprar, né? E a gente está vivendo disso. E aí a gente não tem, não está tendo esse capital grande para investir, né? Então as plantas sofrem com a seca, né? Você vê que um pole desse não está como era para ser. E também esse ramal que está muito feio, né? Muito feio para a gente trafegar, tanto é que a nossa moto está toda com problema. A gente, na verdade, está tirando só a polpa do maracujá, porque para vender em unidade, em quilo da fruta, está muito barato, minha irmã. O nosso investimento é muito alto. Uma saca de adubo é um absurdo. Cada vez que você manda comprar uma saca de adubo, está outro preço. E outra vez, outro preço. E assim vai. E aí, quando vem comprar o produto da gente, querem dar dois reais num quilo. Não existe isso. Assim como o maracujá, a hospitalidade vem em abundância. Nossa equipe foi recepcionada com almoço, tambaqui assado e muito suco. Mas os esforços dessas pessoas nem sempre são recompensados. Apesar da luta, né? Muita luta. Está muito quente, muita falta de água e tudo mais. A gente prefere estar aqui. Apesar da luta, né?